Fala galera do canal Soberano, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, sábado, véspera de um jogo importante no Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa partida, sobre as minhas expectativas, que são bem poucas, para essa partida de hoje. Vamos falar também a possível escalação de São Paulo e o retrospecto, a comparação do retrospecto desses dois times. Fechou? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, para que as mídias alternativas possam crescer cada vez mais no YouTube. Lembrando que não dá para ficar confiando nessas mídias como a Globo, Band, que passa a mão na cabeça de Pablo, passa a mão na cabeça de Vitor Bueno. Aqui, eu já falei, ninguém passa a mão na cabeça de ninguém, a não ser que esteja jogando bola. Então, a gente é justo com quem é justo com a gente. Então, aqui é o pneu de torcedor. E se você se identificar, segue... Se segue não, né? Se inscreva aí no nosso canal, fechou? Então, antes de começar falando, roda a vinheta! Fala, galera aqui do nosso canal Soberano. Seja bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Rafael Benevides, podem me chamar de Rafa. E hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre São Paulo e Palmeiras. Para quem não sabe, o Palmeiras hoje é líder do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. E o São Paulo está apenas na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. É o primeiro colocado ali, na zona de rebaixamento, com apenas 11 pontos. A diferença de pontos para o primeiro colocado, que é o Palmeiras, que vai ser o confronto de hoje, logo mais à noite, no Morumbi, é de 20 pontos. Então, você já consegue ver o tamanho da diferença nesse Campeonato Brasileiro entre ambos os times. Isso não faz o Palmeiras favorito para o jogo de hoje. Mas, também não faz o São Paulo favorito para essa partida. Lembrando que o São Paulo tem um puta retrospecto contra o Palmeiras. Isso é óbvio. É claro que contra o São Paulo, o Palmeiras, na maioria das vezes, acaba peidando na tanga. Ainda mais quando é mata-mata. Porém, a gente não pode se apegar toda vez a isso. Hoje é preciso jogar a bola e ganhar as partidas que tem lá para ganhar. Lembrando que o São Paulo não terá três jogadores para essa partida. Um ainda é dúvida. Os outros dois é certeza que não estarão. Luciano, sentiu incômodo. Provavelmente, nem no banco vai estar. E já já eu falo um pouquinho mais sobre isso. Arboleda, com uma contratura na coxa direita. Na posterior da coxa direita. Também não joga. E o Luan, que também provavelmente não vai jogar, se recuperando de uma lesão. Aí eu te pergunto. Nessas historinhas aí de Benedetto, Caleri, dessa porra toda. Vocês ouviram falar que o Luan estava machucado? Chegou para vocês a notícia do Luan machucado? Não chegou. Então, está na hora da gente pegar a chave e virar. Começar a cobrar quem deve ser cobrado nessa diretoria, nesse departamento médico do São Paulo. Porque temos três dos principais jogadores de São Paulo hoje lesionados. Que é Arboleda, Luciano e Luan. Que poderiam resolver a partida de hoje facilmente. Lembrando que na final do Campeonato Paulista, a gente não tinha Benedetto e Daniel Alves. Que eram as contratações para agregar cada vez mais a São Paulo neste ano. Porém, quem resolveu a partida na final, quem foi? Luan, que fez o primeiro gol e jogou pra cacete lá na Allianz Parque. E Luciano que fez o segundo. Esses dois jogadores não estarão hoje. Então, qual São Paulo que a gente vai encontrar hoje em campo? Com o Pablo na frente? Com o Vitor Bueno no ataque? Benítez provavelmente não joga. Vou passar a escalação para vocês daqui a pouquinho. Benítez provavelmente não joga. Vai ser poupado. Porque todo mundo sabia que quando o Benítez chegasse para o São Paulo, ele não ia jogar todos os jogos. Isso era fato. É um jogador que não consegue jogar todos os jogos. Inclusive, no São Paulo, é o único clube que ele parece ser um atleta. Porque nos outros ele falou que não tinha esse nível de treinamento. Então você vê o nível, o nível dos jogadores do São Paulo. Por mais que o Benítez seja um craque, é preciso estar todos os jogos. É preciso estar todos os jogos. Não adianta jogar um e ficar três no banco. Jogar dois, ficar quatro se recuperando. Não tem condições. É São Paulo. Todo jogo é importante. Ainda mais nesse campeonato brasileiro. Hoje a gente pega o líder. Vai perder? Então era para estar com força máxima. Mas não está. Porém, a gente não vê nenhuma informação do Júlio Cazares, que quando vem e fica aparecendo nas redes sociais, a gente não vê ele dando a cara a tapa e falando o que está acontecendo no Departamento Médico de São Paulo. A gente não vê o Sanches dando uma coletiva explicando o motivo das lesões. Jogos, todos estão jogando. E ninguém está quebrando igual São Paulo. Por jogo no São Paulo são dois ou três machucados. Desse jeito a gente vai ter que pegar o Sub-20 para jogar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Está errado isso aí. Vamos lá para algumas informações que eu tenho aqui. Os últimos cinco jogos de São Paulo foram três derrotas e duas vitórias no Campeonato Brasileiro. Então você vê um péssimo retrospecto no campeonato que a gente está lá na lanterna não, que a gente está na zona de rebaixamento. É o primeiro colocado ali da zona de rebaixamento e precisando ganhar, precisando pontuar cada vez mais para sair dessa zona de rebaixamento, porque a gente sabe que as últimas dez rodadas às vezes é pauleira, é desespero e não tem como correr atrás mais. Chegou nas últimas dez rodadas, amigo, não sobe. O São Paulo tem um saldo de gols, só para você ter uma ideia, o São Paulo tem um saldo de gols de menos oito. O São Paulo é um dos times mais vazados nesse Campeonato Brasileiro. Vocês têm noção do que é isso? Uma zaga que no Campeonato Paulista foi referência, no Campeonato Brasileiro é uma das mais vazadas, é um saldo de menos oito. Se eu não me engano, acho que o São Paulo tomou 14, 15 gols e fez... acho que o São Paulo tomou 19 e fez... não sei... eu não tenho essa informação direito. Acho que o São Paulo fez 11, tomou 19, é alguma coisa assim. Mas o São Paulo tem um saldo de menos oito gols. Então o São Paulo mais tomou do que fez. E isso é preocupante, porque hoje a gente sabe que a gente tem desfalques na zaga de tremenda importância, que é a Arboleda, e o nosso cão de guarda que é o Luan, que provavelmente não joga também. E no ataque, por sua vez, sem Luciano e provavelmente sem Benítez armando o jogo, a gente vai entrar com essa escalação, provável escalação. Volpi no gol, Bruno Alves, Miranda e Léo. Lisiero, Nestor, Orejuela, Reinaldo, Gabriel Sara, Rigoni e Pablo. Isso mesmo. Então, provavelmente, essa será a escalação do São Paulo. Pode ter alguma mudança aí? Porque toda vez que na rede social um jogador posta aquela arte bonita no story, noticiando sobre a partida, ele entra como titular. E eu vi o Rojas colocando essa arte bonita no Instagram. Então pode ser que essa escalação, que está no GE, no site da Globo, não seja verdade. Pode ser que tenha mudanças para essa partida. O que eu espero? Que o Igor Vinícius não seja titular, que o Orejuela tenha mais uma chance. E espero muito que o Benítez entre na partida. Porque a gente sabe que ele é capaz de mudar o jogo. Ainda mais com o Rigoni lá no ataque, jogando muito. E o Marquinhos também é uma partida que eu acho que não era para ser reserva. Era uma partida para se jogar. Porque a gente sabe que ele vai ser importante na Copa do Brasil também. Mas a gente já vem de um resultado de 2x0 contra o Vasco. Dificilmente o Vasco vai conseguir reverter. E eu, particularmente, gostei da partida de São Paulo e Vasco. Achei que o São Paulo foi muito melhor na partida. E não acho que vai ter dificuldades para se classificar para as quartas. Então acho que não era de jogo para poupar o Marquinhos, que vem fazendo bons jogos. Lembrando que contra o Vasco, ele não jogou como titular. Foi o Pablo. Vai insistindo, Pablo? Ele errou 15 gols para fazer 1. Hoje é o Palmeiras. É o atual campeão da Libertadores. É o líder do Campeonato Brasileiro. Não é o Vasco. Que está na intermediária da tabela da Série B. E não está disputando nenhum outro campeonato importante. É importante ter as chances e fazer os gols hoje. Não dá para contar com o Pablo no ataque. Ele pode até fazer 500 gols hoje. Mas, na minha opinião, não dá para contar com esse cara. Então hoje a gente tem a trinca de lesionados. Luan, Arboleda e Luciano. Éder também. Mas éder eu nem conto. Porque o Éder daqui a pouquinho vai ajudar na parte motivacional. Já tem quase 50 anos. Não vai aguentar jogar também. É um jogador que não conseguiu fazer um jogo completo. E ganha 600 mil, hein? Então, minha expectativa para essa partida é bem baixa. Vou torcer com todas as forças. Já estou aqui com o manto sagrado. O jogo vai ser no sacro santo do Morumbi. Mas o problema é que a gente pega o líder do campeonato. Embalado, sem perder. E o São Paulo está aí. Graças a Deus ganhou o último jogo contra o Vasco. Isso pode dar motivação para o time. E o São Paulo também pode se apegar um pouquinho no retrospecto de boas partidas contra o Palmeiras. Porém, é preciso abrir o olho. Não acho que o São Paulo é favorito. Não acho que tem um favorito hoje. Acho que é 50% para cada lado. E vamos ver no que dá essa partida. Eu estou esperançoso aí. Não vou dar palpite porque sempre eu erro os palpites. Então, eu não vou dar palpite. Se você gostou desse vídeo, desde já peço para que você se inscreva no nosso canal. Ajude as mídias alternativas a crescer. E dá aquela moralzinha para a gente também, né? Deixa o like aí, pô. Não custa nada. Deixou? Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até logo mais aí, né? Para o pós-jogo contra o Palmeiras. Abraço. Beijo.